emissoras do rádio. CD Barretos Eletronejo na batida DJ Nildo Mix o embaixador. Venha comigo quero ser seu alvo, ser a caça de caçar, guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar o embaixador. Eu sei toquei, voou, voltou pra mim não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. E com você não tem Deus é gosto e cheiro. CD Barretos Eletronejo. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque no Deus é gosto e cheiro. Nosso amor é Nildo Mix o Embaixador, o embaixador, o embaixador. Venha comigo quero ser seu alvo, ser a caça de caçar, guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei toquei, voou, voltou pra mim romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque em Deus é gosto e cheiro. Nosso amor Não é pecado, não tem tradução. É toque em Deus é gosto e cheiro. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque em Deus é gosto e cheiro. CD Barretos Eletronejo CD Barretos Eletronejo Na batida, DJ Nildo Mix o Embaixador Me peguei sorrindo Lembrando do dia em que eu chorei É uma melhor que a outra Como é que eu pude chegar nesse ponto Minha ressaca mais pesada me deixou Tanto bom o teu mal sabia E a minha felicidade já não dependia mais do seu amor Mas pensa num cara feliz quando a manda chegou CD Barretos Eletronejo Manda, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai Tem amiga solteira Manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai Ah, manda pra mim que eu mereço CD Barretos Eletronejo Na batida, DJ Nildo Mix o Embaixador Me peguei sorrindo Lembrando do dia em que eu chorei Ela foi embora, eu sofri mais agora CD Barretos Eletronejo Como é que eu pude chegar nesse ponto Minha ressaca mais pesada me deixou Tanto bom o teu mal sabia E a minha felicidade já não dependia mais do seu amor Mas pensa num cara feliz quando a manda chegou Vem ter que desangelada Vem ter que desangelada Ah, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai Vem, amiga solteira Ah, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai Vem comigo Vem cerveja gelada Ah, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai CD Barretos Eletronejo Vem, amiga solteira Ah, manda pra mim que eu beijo É bom que assim eu esqueço É bom que assim eu esqueço Ai, ai, ai Prisca Definitivamente o melhor Ai, 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 ai Ô, 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 ô ô... Voz, endurelo comส sonic É que sem você meu céu não fica azul Já tô apaixonada, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos só penso em você Oh, love, love me Corre bem, fica mais eu Bateu e pulou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor CD Barretos, Eletronejo Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Olha a pressão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É que sem você meu céu não fica azul Já tô apaixonada, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos só penso em você Oh, 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 oh Corre bem, fica mais eu Bateu e pulou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor CD Barretos, ela é amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Olha a pressão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ao sono paredão Oh, 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 oh É uma sensação E a pressão CD Barretos, Eletronejo Na batida, DJ Nildo Mix O embaixador A batida é perfeita Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que ia acontecer É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sendei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí Eu conheci o nome Regen Nildo Mix O embaixador Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais CD Barretos, Eletronejo Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci Você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Regen Nildo Mix O embaixador Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu CD Barretos Eletronejo Na batida DJ Nildo Mix O embaixador Não vou tentar Não vou tentar Vou te esquecer Tanta gente quer o teu lugar Eu vou deixar Entrar, entrar Será que vale a pena sofrer Por alguém assim Tá tão difícil Acreditar CD Barretos Eletronejo Tantas dores Eu passei claro Sozinha no meu quarto Tentando te esquecer Tem gente que vai Tem gente que vem Dos meus amigos Pede pra esquecer você Outros diz sim Você me diz não Então pode seguir o teu caminho Se você não vale a pena eu Não vou tentar Vou te esquecer Todo mundo quer o teu lugar Eu vou deixar Entrar, entrar Se você não vale a pena eu Não vou tentar Vou te esquecer Tanta gente quer o teu lugar Eu já deixei entrar Porque no futebol não passa CD Barretos Eletronejo Tem gente que vai Tem gente que vem Dos meus amigos Pede pra esquecer você Outros diz sim Você me diz não Então pode seguir o teu caminho Eu vou chorar Se você não vale a pena eu Não vou tentar Vou te esquecer Todo homem quer o teu lugar Eu vou deixar Entrar, entrar Joga, joga, joga A mãozinha pra cima Se você não vale a pena eu Se você não vale a pena eu Eu vou deixar Eu vou deixar Entrar, entrar Joga a mãozinha pra cima CD Barretos Eletronejo CD Barretos Eletronejo Estrela solitária Estrela solitária e tão distante Assim que eu me sinto Estrela solitária e tão distante É assim que eu quero Eu não pensei só Nossa, é uma palavra Dizendo com a mãozinha Que bom Eu vou deixar Esse meu time O time imperador O time imperador O time imperador O time imperador Pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto Faço o que preciso Será minha princesa e eu Seu eterno amor Escuta essa proposta, foge comigo Agora, me tinto o meu amor Pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto Faço o que preciso Será minha princesa e eu Seu eterno amor Você é meu hobby Amor eterno Dança pra mim É assim que eu quero Num piseiro só Nos dois na balada Piseiro com nada Baby, love Amor eterno Dança pra mim É assim que eu quero Num piseiro só Nos dois na balada Piseiro com nada Oh, nesse piseiro que eu vou Bem juntinho Coladinho em mim Pudê, amanhecendo E nós dois aqui Oh, nesse piseiro que eu vou Beijo Um putê, amanhecendo Um dia amanhecendo e nas coisas aqui CD, Barretos, Eletronejo Na batida, DJ Nilton, Mix Ou embaixo do ar Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Jogue em cima e diz Onde a cama vai temer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Calma amor, vai! Onde a cama vai temer Ou a gente vai fazer Diz Ou só eu e você Altas loucunias pra te dar Chama, 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 vai, 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 vai! Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo e eu tô a fim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tô na venta Então chega logo pra gente Fala Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Carta é bis Já canta, vai tremer A gente vai fazer Boa saúde, eu e você A alfa do Corias vai te enlouquecer Chama, chama, vai! Já canta, vai tremer A gente vai fazer Boa saúde, eu e você A alfa do Corias vai te enlouquecer Chama, chama, vai! Já canta, vai tremer Boa saúde, eu e você Boa saúde, eu e você A alfa do Corias vai te enlouquecer Demagarinho, vai, vai! A alfa do Corias vai te enlouquecer CD, Barretos Eletronejo Na batida, DJ Nildo Mix O embaixador Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Aqui, o grave bate forte Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais CD Barretos Eletronejo Deixa a gente quer O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tem que poder pintar Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com você É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa E eu certeza que não está entrando na vida de duas CD Barretos Eletronejo Eu não fico Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Pra você é uma cama, uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais E deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais CD Barretos Eletronejo E deixa a gente quer O que pra você é uma aventura O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Então deixa ela em paz Então deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Então deixa a gente quer O que pra você é uma pessoa que eu amo demais Pra ela tá ficando sério Ela tem o que encontrar De poder pintar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês CD Barretos Eletronejo Na batida DJ Nildo Mix O Embaixador